O que eu ligar é que eu tô? Ah, que linda! Fica pra frente! Muito lindo! Muito lindo! Pessoal! Hoje vamos fazer um vídeo super legal que é... Pintando cabelo! Vamos pintar o cabelo! E as cores são azul, roxo e verde! E a gente vai sortear com o olho fechado! Nossa! Vai ficar calmo! Quer dizer então que se o papai sortear com o olho fechado e escolher o roxo, ele vai ter que pintar o cabelo de roxo! É claro! Vai pintar a cor que sair na hora da escolha! Mas não importa ficar bonito! O que importa é a brincadeira e a gente se divertir! Tá bom! Então vamos se divertir, pessoal! Vamos lá! Vamos tirar o zerinho ou... Um! Bora lá! A Bia ganhou! E eu vou escolher as cores! Isso! Deixa a gente escolher a segunda pessoa então! Vamos mamãe! Pá! Impa! Do lado de lá! Quatro! Pá! O papai é a segunda e a mamãe é a terceira! Vamos lá então escolher! Deixa eu pegar aqui, pessoal! E aí? Aí você tem que tampar os olhos e o papai vai embaralhar para você escolher a cor! Então fecha os olhos! Deixa eu fechar aqui! Fecha os olhos dela, mamãe! Bia, só escolher! Eu quero essa cor aqui! Essa daí? Olha a cor que é a Bia! Azul! 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 Você quer mudar? Você tem a opção de mudar! Tá bom! Quero mudar! Quer? Então vamos baralhar de novo! Que legal! Agora é o papai! Agora sou eu! Fecha os olhos! Bia, por favor! Deixa aqui! Fecha o olho do papai! E... Esse daqui Olha o do papai verde E a mamãe ficou com azul Então quem começa? A Bia vai pintar o cabelo primeiro Bora lá? Bora Bia de cabelo roxo Ai meu Deus Deixa a mamãe um pouquinho Tá bom Tapa o narizinho também Acabou também né? Acabou! Ai gente eu tô muito curiosa pra saber como é que ela tá O espelho, dá o espelho pra Bia ver Tcharam! Que maneiro! Gostou? Quase não pegou mas ficou maneiro Ficou maneiro né? Eu acho que precisa mais um pouquinho Mais um pouco? Vamos ver Não acabou 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 Agora a Bia vai pintar o cabelo do Papai Gente Olha o papai Isso é gelado É gelado Geladinho só Eita Ai meu Deus Tá lindo Tá ficando muito divertido Gente Nossa Nossa Imposto de gelado Tá escorrendo Caraca amor Nossa gente Tá ficando lindo Nossa A tua orelha até está verde É 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 O do papai já tá bom Porque o papai tem o cabelo curto Aqui Pronto Ficamos o do papai E agora? E aí pessoal Como é que ficou? Ó Gente ficou lindo Como é que ficou pessoal? Não tô vendo nada E agora pode tirar pai Agora pode tirar pai E aí pessoal Como é que ficou esse negócio? Ficou legal? Que verde é esse? Deixa eu ver esse verde aqui Pera aí Nossa Eu vou pegar Dá o espelho pro papai Dá o espelho pro papai ver Olha lá Vamos fazer um segredo Tcharam Posso abrir? Pode Vira sim Nossa Virei o Hulk Virei o Hulk pessoal Pronto Agora é a vez Gente Agora é verde quem? Da mamãe Da mamãe Gente meu cabelo já secou Ai cadê? Eu tenho que fechar meu olho Proteger meus olhos E é gente Tem que colocar o protetor dos olhos Vamos colocar Vamos colocar Gente eu acho que já tá bom te chacoalhar então vamos lá Ai Tá bom filha? Vamos brincar com a mamãe Deixa eu te ajudar Ai Ah Uh É muito lindo Ai Tá gelado Meu Deus Tá muito gelado Ai 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 Que legal Deixa o papai jogar um pouquinho Tá bom pai Nossa Gente Tá ficando verde escuro Minha mão tá ficando gosteira A minha tá toda suja Olha Olha a mão do papai como é que tá Toda suja Gente tá muito bonitinha a mãozinha da minha mãozinha Como que eu tô ficando hein Ficando legal Ficando azul Gente agora é uma família super herói Uh Ai Acho que já tá bom né Então pessoal terminamos de pintar a mamãe E aí, vamos ver como é que ela está? Vamos ver. Vamos ver que eu estou ansiosa para poder ver. Tira a vela da mamãe. Olha aqui, mamãe. Nossa, mamãe de cabelo azul. Pescoço azul. A orelha azul. A orelha azul. Tudo azul. Mamãe, virou azul. Radical. Ficou bem legal, eu gostei. Agora nós somos a família... Colorida. Vocês gostaram desse vídeo? Se inscreva no canal. E dá o seu... Legal. Olha a mão da gente como é que ficou. Olha a nossa mão.